Então, a bateria da câmera de Nivea, a Rio. E agora ela tá procurando a bateria na casa dela por todos os lugares. Ela sabe que tem uma bateria reserva, uma bateria de urgência, pra utilizar justamente nesses momentos que a bateria acaba. A bateria a Rio, então, cara, cadê a outra bateria? Cadê? Onde é que tá? Cadê? Eu deixei por aqui. Então você começa a vasculhar tudo, ok? Vasculhar é você abrir mochila. Ó, tô com minha mochila aqui, eu posso estar vasculhando. Mas tá por aqui, tá por aqui, em algum lugar aqui dentro. Eu tô vasculhando a minha mochila, ok? Então, por exemplo, um caso mais extremo, quando a polícia entra na casa das pessoas pra fazer uma investigação e, não sei, alguém falou que essa casa tinha drogas. Alguém o quê? Falou o quê? Qual era aquele verbo com D? Alguém D... D durou, né? A gente já viu nas partes anteriores, ok? Revisa o conteúdo. Então alguém D durou que essa pessoa tinha drogas em casa. E a polícia chegou e vasculhou tudo, ok? Vasculhar. Aqui, parece que aqui na colônia fala... Esculcar. A U é C. Quando você tenta fazer uma coisa, muitas vezes, muitas vezes, tipo uma pronúncia em português de uma palavra. Falando disso, participe aí nos comentários. Coloque aí, escreva uma palavra que você tem dificuldade para pronunciar essa palavra, ou que você tinha dificuldades para pronunciar essa palavra, que é muito enrolado em português. Então você tentava, tentava, tentava e nunca conseguia. Você pelejava para conseguir. Quando você está pelejando, é quando você está lutando, se esforçando, tentando com muita dificuldade conseguir algo. Digamos que Elizabeth está com muito calor. Está num lugar que não está, o quê? Arejado, né? Não está ventilando. Lembra da palavra arejar, dos verbos? Não está arejado, está muito calor. E ela quer se abanar. Então ela pega um... O quê? Aquelas coisinhas que... Abre, assim, como é que é? Que você... Que as mulheres usam muito assim para se abanar. É um leque. O leque pode ser isso, ou você pode usar também como uma expressão. no sentido mais figurado de você falar um leque de informações, ou um leque de oportunidades. Muita gente faz esse curso na universidade porque oferece um leque de oportunidades, ok? Agora imagina a situação que você descobriu uma notícia e essa notícia é tipo... Caramba, o que é que as pessoas vão falar sobre isso? Aí eu contei essa notícia para você. Você ficou assim, impactado, impactada. E eu falei, mas abafa o caso, abafa o caso. Abafa o caso, ok? Quando você abafa alguma coisa, você cobre isso. Você deixa aquilo ali escondido, num lugar assim pequeno, porque você está abafado. Lembra daquela palavra lá que a gente aprendeu? Desabafar, o verbo desabafa, sai, tipo, fala. Quando você abafa, é o contrário. Tipo aí, abafa o caso. Abafa o que aconteceu ontem à noite, porque senão vai dar o quê? Qual foi aquela expressão que a gente viu? Vai dar tre... vai dar problema, vai dar treta, ok? Então é melhor abafar o caso. Uma palavra aqui, o que é expressão também.